O Windows foi projetado para ser de fácil utilização ao usuário e esta conveniência contribui diretamente ao seu sucesso. O problema é que quanto mais algo é conveniente, mais chance ele possui de causar conflitos. É um ato de equilíbrio, como a terceira lei de Newton, que diz que cada ação precisa ter uma reação igual e oposta. Ou em termos não científicos, se você planta vento, poderá colher tempestade. Provavelmente esta é a mais importante regra. Nunca navegue na internet ou entre em seu e-mail sem um software de antivírus instalado. Não é apenas importante ter um bom software antivírus, mas também é importante mantê-lo atualizado. Lojas de assistência técnica podem cobrar caro para consertar um sistema infectado. Mantenha o Windows atualizado. Muitos usuários de computadores esquecem de manter o sistema operacional Windows atualizado. Seja diligente e verifique atualizações para sua versão do Windows. Sempre use a opção Adicionar ou Remover Programas para desinstalar programas. Nunca delete diretamente aplicativos ou softwares que estão instalados. A opção Adicionar ou Remover Programas está localizada no painel de controle e é um ótimo recurso oferecido pelo Windows para detectar e usar scripts de desinstalação. É importante usar a opção Adicionar ou Remover Programas ou você poderá corromper partes do sistema se por acaso estiverem compartilhando arquivos iguais. Faça uma limpeza de disco. Vá até o menu Iniciar e pesquise Limpeza de Disco. Quando for aberto, selecione os arquivos que deseja limpar e clique em OK. Permita a finalização do processo e pronto! Seu PC está mais rápido? Diga abaixo nos comentários, inscreva-se no canal e deixe um gostei no vídeo para ajudar na divulgação. Iniciar o canal e deixe um comentário no canal e deixe um comentário no canal e deixe um comentário no canal.